Olha aí gente, já tem até perguntas dos nossos telespectadores. Boa tarde, doutora Mariana, nutricionista, bem-vinda, pode entrar. Muito obrigada, é um honra estar aqui com vocês. É um honra pra gente, inclusive a gente já quer saber por que estamos nesse período das festividades, pós-natal, uns quilinhos a mais inclusive, né? E quais são os riscos de comer pratos que levam creme de leite ou ovos que foram mal condicionados, principalmente para pessoas como eu, que são intolerantes à lactose. E nem precisa ser, porque às vezes dá uma infecção intestinal, não sabe de que foi, mas às vezes é desse produto. Pronto, alimentos que possuem creme de leite e ovos, realmente eles são mais suscetíveis a ter doenças, né? Até a infecção alimentar. Então, você tem que ter muito cuidado ao consumir esses alimentos. E de preferência, não guarde eles pra consumir no dia seguinte. Evite. E se você for guardá-los, tem que ser bem refrigerado. Você tem que colocar em vasilhas fechadas, pra que eles não possam ter contato com outros alimentos, tá? Olha aí, então fica a dica. Durante as festividades, como no Natal, é muito comum consumir os restos da ceia, que é o chamado RO, no dia seguinte, quem nunca, né? E acaba, é o resto de ontem, né? E não tem problema. E não tem problema, por exemplo. Aí muita gente, às vezes, passa mal. Eu tive isso, né? E eu ficava achando que era do salpicão, porque eu tinha colocado, mesmo colocando o salpicão na geladeira, eu achei que tivesse me fazendo mal por algum ingrediente, mas acabei descobrindo que era a intolerância à lactose. E quando se come em excesso, por exemplo, né? Basta, nem em excesso, mas basta ingerir, você já começa a passar mal e ter os sintomas, né? E tem uns níveis, né? De intolerância à lactose. É, exatamente. O meu, inclusive, é em alto grau. Em alto grau, né? Então, no caso, já teria que ter acompanhamento médico, né? E também poderia utilizar enzimas. As enzimas. Acredito que eu comecei a usar as enzimas, mas é aquela coisa, pra gente que não gosta de tomar, pra quem, como eu, né? Não gosta de tomar remédio, não que ele seja tipo uma medicação, uma droga em si, mas ele acaba que você fica viciado, que se você vai comer fatia de pizza, por exemplo, você não come só uma, come duas, aí tem que ingerir duas enzimas, e aí fica aquela dependência. É meio que chato ficar tomando remédio, mas é uma alternativa, né? Justamente. E, claro, com a comida nutricional, né? Assim você consegue ser mais feliz, saber o que comer, sem medo. Sem medo, sem culpa. Justamente. E a gente tem aí, essa pergunta que eu fiz sobre a questão dos restos. Você disse até já que não tem problema. Não tem problema. Então, se você gosta, inclusive eu mesma, gosto muito de deixar sempre pra outro dia, né? A comida do Natal, porque é maravilhoso. Quem não gosta da comida da mãe, dos familiares, né? É. Então, não tem problema. A questão é, saiba armazenar corretamente cada alimento, tá? Então, coloque na geladeira, em garrafas, né? Em vasilhas fechadas, pra que eles não tenham contato com outros alimentos. Assim você vai poder consumir no outro dia. Então, evite comer, serviu a ceia? Se possível, já coloque, coloque na geladeira. Evite deixar ali ele exposto, em cima da mesa. E não vale só pra ceia? Também pra, por exemplo, fez o almoço hoje, aí sobrou. Já coloca nas vasilhinhas? Exatamente. Em um ambiente, a temperatura ideal seria pra congelamento ou pra quantos graus? Depende do alimento, né? Se for carne, fruta, aliás, carne, frango, proteínas, você coloca pra congelar. Se você for consumir só no outro dia, dois dias depois. Mas se você for consumir de manhã, logo em seguida, você pode colocar na geladeira embaixo, ali pra ficar só refrigerando, né? Sim. No caso. Tipo quando a gente coloca o presunto, o queijo, esses coisas. Isso. Agora, se você for demorar a consumir, é no congelador. Com relação, aproveitando aqui na nossa terra, né? A gente tem muito piqui, a gente tem muito caju. Cajá são frutos que têm as suas estações. E aí a gente quer saber também o período de congelamento. Pra que, por exemplo, um caju, eu posso... A ceriguela, né? Eu posso armazenar por quanto tempo ela é congelada? Ah, por muito tempo. Você pode congelar até mais ali em torno de duas semanas a três semanas. Se você congelar bem, né? Você fizer como se fosse uma polpa. Ah! Aí deixar no congelador. Tirar o miolo e deixar só a polpa mesmo da fruta, né? Justamente. Pode, vale com o pacuri também, né? Vale, sim. Por favor. Olha, nós temos uma ideia elaborada de intoxicação alimentar. Mas afinal, quais são as características de uma intoxicação de fato? Porque chega no consultório, né? É facilmente diagnosticado como intoxicação. Mas aí, que nível? Até que ponto? Como seria? A intoxicação alimentar, de fato, ela não tem um quadro clínico específico, né? De acordo com os especialistas. Então, depende muito de pessoa pra pessoa. Depende muito do organismo. Cada pessoa, ela vai apresentar de forma diferente. Então, a intoxicação alimentar, ela vem acompanhada de sintomas. É o que a ciência diz. Então, você vai sentir diarreia, dor de cabeça, tontura, vai querer vomitar. E imediatamente, procura o médico, né? O gastro, que ele vai te ajudar a tratar essa doença. E ainda tem a raiz do problema, né? Que é ali, fazendo os exames, de fato. O exame que eu fiz, por exemplo, pra descobrir a questão da intolerância, foi uma série de exames. Não só de sangue, como também, você bebe o soro do leite mesmo, pra você fazer o teste. Exatamente, pra saber se você tem a... Detectar até o grau da intolerância, né? E a gente tem o pós-ser de Natal ou de Ano Novo, mas quais são os alimentos que devemos redobrar a atenção ao querer comer? A gente já sabe que o sushi é um, né? É, cru. De fato. Ele tem um nível muito alto de intercondominação, né? Porque ali não foi... As bactérias, elas não foram mortas, elas estão lá vivas, porque não passou por um processo, né? De cozimento. Justamente. Legal. Não passou por esse processo. Mas outros alimentos, assim, que a gente gosta bastante, é só alimentos que possuem molhos. Aqueles molhos, a maionese. Aí onde mora o perigo, por exemplo, um filézinho, um molho madeira, né? Justamente. Então, esses alimentos são os que você deve evitar, né? No pós, na refeição, na pós-ceia. Se você viu que teve a maionese, teve o molho, evita. Você já comeu, já sentiu o sabor, já foi feliz. Tenta não repetir novamente, porque pode ser sim. Espera por Natal ou o refeição do próximo ano. Justamente. Olha, algumas famílias optam pela ceia ao ar livre, né? Quais são os cuidados na conservação de alimentos que precisam de um certo condicionamento? Gostei muito de todas as perguntas, viu, Gaete? Arrasou. E aí, inclusive, fica a dica pra quem vai muito pro zoológico, levar a criançada pra fazer o piquenique, né? Vai pro sítio, entendeu? Pra casa barro, né? Tem mosca. Tem mosca. Tem toda hora. Basta tomar o café e a mosca já vem. Meu amor, desista, né? Pronto. Quais são as dicas que eu dou? É, você deve cozinhar o mais perto possível daquele momento. Então, se você vai chover no almoço ou então de manhãzinha, tenta acordar cedo pra cozinhar, né? Pra poder você levar o alimento já ali perto do ponto certo. Sim, ótimo. E, claro, levar cada alimento na sua caixa, né? Alimento em caixas térmicas, se tiver frutas ali, mais ou menos isso. Ótima dica. E a gente tem a participação dos nossos telespectadores. Vamos ver quem tá aí com a gente online, fazendo já a pergunta pra doutora Mariana. Vamos lá? Olha aí. Pode colocar no telão, né? Olá, boa tarde, querida Mônica. É a Helena Castro. Obrigada aí pelo carinho. Tô amando a entrevista. Gostaria de saber se existe algum grupo de alimento mais propenso a ser contaminado e causar a intoxicação alimentar. Uma chuva de beijos pra você também, viu, Helena? Pronto. Existem sim. São alimentos crus, alimentos que não foram bem cozidos, não foram bem assados. Esses alimentos, sim, eles são muito propensos a gerar uma infecção, né? A gerar uma TDA, que é uma doença transmitida pelo alimento. Então, cuidado bastante com alimentos que não são cozidos, que não são realmente fervidos. E como você falou, tem até o molho, né? Que é um perigo. Justamente. Olá, é o José Almeida. Não, agora a Viviane Teodoro. Mônica, dona da tarde pelguense, tenho uma curiosidade sobre se existe diferença entre infecção e intoxicação alimentar. Um cheiro, meus lindos. Beijo, meu amor. Obrigada. Pronto. Elas são bastante parecidas. A diferença é mínima, né? A diferença é mínima. Porque na intoxicação alimentar e na infecção é causada por quem? Bactérias, vírus, tá? Ah, entendi. Por isso que é bom ter um diagnóstico médico, realmente. Justamente. Aí tem que ser o médico, no caso, o clínico geral. E José Almeida, agora, pra fechar, olá, minha querida Mônica, tema muito importante. Quero saber quais são os primeiros cuidados em caso de intoxicação alimentar. Um abraço pra todos vocês. Muitas vezes, doutora, com a intoxicação vem a diarreia e vem outros sintomas. Justamente. Que são bem... Felizmente. E logo nesse momento muito especial, né? Que é virada de ano, é muito chato. Então, pra evitar, ou então até pra tratar mesmo a intoxicação alimentar, você deve procurar beber água com mais constância, tá? Beber muita água. Preferir frutas que possam ter um maior de água também, como a melancia, a laranja. E, claro, procurar um médico, porque ele vai saber tratar realmente direitinho a situação, né? Detectar qual é a bactéria, qual vírus que tá lhe fazendo mal naquele momento. Apesar de todas as dicas já muito válidas e esclarecimentos da doutora Mariana Nutricionista, a gente vai conferir agora uma dica pra finalizar na nossa cartela, pra que você possa prevenir a intoxicação alimentar nas festividades de final de ano. Vamos trazer cinco dicas agora pra quem tá em casa, hein, doutora? Olha aí. Maravilha. Então, cinco dicas. A primeira, controle-se, não exagere nas quantidades. Eu sei que é muito bom comer no Natal, muito bom comer na ceia, na virada de ano, mas cuidado. Se você quer comer de tudo, come um pouco de tudo, não precisa comer muito, pra depois você tá se sentindo mal, se sentindo muito cheio, né? Com a consciência pesada também. A gente mulher, na verdade. Segunda dica, higiene de bactéria nas suas mãos. O principal meio de contaminação é as suas mãos, tá? A bactéria que mais anda aqui se chama salmonela. E ela já chegou a causar mortes, inclusive, tá? Não é brincadeira, não. Já tem pessoas que já morreram por conta da... Da salmonela. Eu já ouvi falar muito. Então, muito cuidado. Lave, vá comer, vá beber um refrigerante, qualquer coisa. Lave as suas mãos com sabão direitinho, enxugue e vá ser feliz. A tampa da latinha, né, que você compra no seu mercado. Justamente. Pode passar algum bicho, uma barata, um rato, né? Justamente. É, e se você estiver na praia, por exemplo, prefira. Não é tão sustentável, mas pra evitar uma intoxicação, é bom preferir o canudo, né? Porque você vai evitar o contato com aquela latinha, de repente. Muito bom. Terceira dica, cuidado na preparação das refeições para as festividades de final de ano. Então, cuidado como é que você vai preparar. Se você vai preparar uma carne, deixa ela separada das frutas, dos legumes, pra não ter aquela contaminação cruzada. Se você, quando você for comprar os alimentos, olha o rótulo, vê se tá na validade. Porque, infelizmente, aqui em Terezinha, principalmente, tem muitos casos de produtos que estão na platineira, mas estão vencidos. Então, se atente em relação a isso. É muito importante pra evitar dor de cabeça, né, futuramente. Quarta dica, cuidado com alimentos de risco em eventos. Então, observe os alimentos. Se você sentir que aquele alimento tá com um cheiro diferente... Principalmente quem gosta de um cachorro quente na porta da festa, viu, Gaete? Verdade. Aquele alimento que tá com uma cor, com um cheiro diferente, evite ele, que vai ser o melhor pra você. E a última dica é beber com moderação. O que é mais difícil aí, né, Magalhães? Acredito. Mas se você gosta de tá ali ingerindo álcool, não tem problema, seja feliz. Mas procura tá sempre bebendo um copo de água, enquanto você bebe uma taça de vinho. Bebe uma cerveja. Bebi uma cerveja, bebe água também. Eu te garanto que você vai minimizar aquela ressaca do outro dia. E vai reduzir, claro, uma chance de ter uma intoxicação. Não merece palmas, viu? Foi uma verdadeira aula que arrasou. Todos gostaram. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e pelos esclarecimentos, né? Volte sempre trazendo mais novidades pra gente. Estou à disposição. Pronto. Ficamos muito gratos. E é isso. O Instagram dela, gente, já tá aí no nosso vídeo. Pra que você confira nosso videomaker, que é o nosso querido Eduardo. Já tirou aqui a nossa fotinha. Vamos deixar lá no nosso Instagram também, pra você conferir. Olha aí o Instagram da doutora. Desde já, um feliz ano novo, né? Obrigada. E muita saúde, que é o que importa, né? É verdade. É o que importa mesmo. É o que importa mesmo.